Na vitória do Flamengo, por 1 a 0 sobre o Voa Vista, gol de Pedro, no último jogo do Carioca, antes da estreia do Mundial de Clubes, quem chamou a atenção foi o chileno Arturo Vidal. No segundo tempo, ao saber que não entraria em campo, deu um xilique, jogou as chuteiras no chão e xingou o técnico Vitor Pereira, que decidiu não utilizar o jogador no jogo. Hoje, em suas redes sociais, o Meia pediu desculpas por sua reação ao não entrar em campo e veio para o Flamengo para ser feliz e fazer parte da história do clube. Jogadores e comissão técnica não aprovaram sua atitude no jogo de ontem. A diretoria não se posicionou sobre o caso, mas nos bastidores cogita-se a rescisão de contrato com o jogador. O que você achou da atitude do jogador? Comente aí nos comentários.